De manhã, eu tentei dar um destaque para vocês aí do crescimento rápido, espantosamente rápido, da igreja nos primeiros 350 anos dela. Então, a igreja começa ali no Pentecoste, um movimento aquado, recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo vai sendo derramado em fases sucessivas ali no livro de Atos. De repente, 350 anos, essa igreja basicamente é a maioria no que se refere a esse trato religioso no mundo mediterrâneo. Algo que eu não enfatizei de manhã é que o cristianismo tem que lidar com o paganismo no mundo mediterrâneo. Ela tem que competir com cerca de 300 outras religiões no mundo mediterrâneo. Ela tem que lutar e se impor diante do culto familiar do Império Romano, do culto ao próprio Imperador Romano, aos diversos cultos que circulavam lá naquela região. Literalmente, contra tudo e contra todos, o que era considerado uma facção do judaísmo, se torna agora a principal crença, a principal fé na estrutura do Império Romano. Eu devia estar usando mapas aqui, mas pelas razões que eu já expliquei, eu não estou usando os mapas. O que eu recomendaria agora, rapidamente, é se você pode dar uma olhada lá no final da sua Bíblia. Geralmente, a Bíblia tem um bom sortimento de mapas, eles são muito importantes para a gente. E se você olhar, por exemplo, na minha Bíblia tem as viagens de Paulo e Israel no tempo do Novo Testamento, o mundo do Novo Testamento. Esses mapas, eles mais ou menos retratam o local histórico que nós estamos tratando aqui, o plano de fundo histórico. Se você quer o nome dos países contemporâneos, então mais ou menos a região que a gente está tratando aqui, engloba Turquia, a Síria, a Judéia, como era conhecida, hoje é conhecida como aquela região ali de Israel, Palestina, Egito, Líbia, onde tem essas conflagrações, esse levante recente, Tunísia, Marrocos, Argélia, Espanha, Portugal, Itália, Grécia, a França inteira, partes da Alemanha, partes da Bélgica, Romênia, todo esse literal mundo aí era o Império Romano, o maior Império da Antiguidade, talvez um dos maiores impérios da história. E esse é o plano de fundo do Cristianismo Primevo. De manhã, nós falamos um pouquinho aí sobre o contexto filosófico e teológico no qual o Cristianismo surge. Então, eu tratei dos perigos de fora, dos perigos de dentro, as várias perseguições que o Cristianismo enfrentou, dois modelos diferentes de perseguições, inclusive, e tratei também dos movimentos heréticos e movimentos sismáticos, ou movimentos sectários. Deixa eu só rapidamente explicar o que vem a ser um movimento sectário. O movimento herético é mais óbvio, eu falei do gnosticismo de manhã como exemplo, um movimento que tenta reinterpretar o Cristianismo em categorias sincréticas e rompendo com o próprio Cristianismo. Um movimento sectário, ou uma seita, é um movimento presente dentro da igreja, e daí o montanismo e o marcionismo, que supõe ser o único grupo correto, ou o grupo mais correto dentro daquela comunidade, dentro da comunidade da fé. Então, todo grupo sectário, do passado e do presente, é aquele grupo que se supõe que tem uma imagem projetada de si mesmo, de que é o grupo mais próximo, mais correto, segundo o Novo Testamento. Geralmente é um grupo que tem dificuldade de aceitar o batismo de outras comunidades. Geralmente são grupos que têm dificuldade em recomendar literatura relacionada a outras denominações cristãs, cristãs, ou abrir o púlpito, ou mesmo servir a ceia para outras comunidades cristãs. Eles se percebem ali como um grupo fechado em si mesmo, sem a necessidade de ter comunhão ou abertura para outros grupos também chamados cristãos. Quando nós fomos tratar do puritanismo e da revolução puritana inglesa, amanhã à tarde, então eu vou tratar um pouco mais especificamente do que é vencer denominação, porque a ideia original era a ideia bíblica e uma ideia que a gente pode recuperar, até mesmo para fomentar a comunhão entre o povo de Deus. Mas eu trato isso amanhã. Uma vez tratando dessas questões e dessas pressões que a igreja começou a enfrentar nos seus primórdios, então eu comecei a tratar daqueles meios que Deus usou e que são instrumentos ou ferramentas humanas para o crescimento da igreja. Então, pela manhã, eu comecei a tratar dos chamados pais da igreja. Eu tratei de um primeiro bloco, que são aqueles primeiros pais chamados subapostólicos ou pós-apostólicos, que vêm imediatamente depois dos apóstolos do Novo Testamento e que deram um enfoque bem prático nos seus escritos. A preocupação deles era bem prática. Como eu falei de manhã, ajuda, desculpa, o estímulo à comunhão cristã, o estímulo ao auxílio mútuo dentro da igreja, a fidelidade no meio da perseguição. Eu destaquei o de daqui, especialmente a questão do batismo, a questão do reconhecimento do que é um verdadeiro apóstolo, profeta, o que é um falso profeta. Eu ia cometer um ato falha aqui de apóstolo, mas dada a moda de novos apóstolos hoje, então a gente pode também lembrar de aplicar aquele mesmo critério de não pedir dinheiro para si a muitos desses novos apóstolos que estão por aí gravitando ao redor da igreja evangélica. Mas o princípio é basicamente o mesmo. O profeta ou apóstolo não deve ser ganancioso. Paulo, quando vai recolher oferta para ajudar os crentes pobres em Jerusalém, ele não pede nada para si. Aliás, é curioso que ele trata da questão de ofertas nas epístolas dirigidas da igreja mais rica do Novo Testamento, que era a igreja em Corinto. A igreja mais pobre, a igreja em Filipe, isso é que obriga Paulo a receber oferta. Ela literalmente constrange Paulo a receber oferta. Então, tratei nesse primeiro bloco desses pais apostólicos. Entre eles aí você tem Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, um dos grandes mártires da fé cristã, o Epístola de Barnabé e também o de Daquê, entre outros textos aí. E comecei depois, e a gente encerrou por aí, falando dos apologistas. Eu tentei focar um pouco mais a relação dos apologistas com a filosofia, dado o fato de que o modelo que eles legaram à fé cristã se tornou virtualmente os três paradigmas para se fazer teologia em toda a história da igreja. Então, alguns erudidos escritores, lidando de forma mais racionalista com a fé cristã, encarando a fé cristã como a verdadeira filosofia, ou como Justino diz, a filosofia que se encontrou, outros pais escritores, melhor dizendo, repudiando o uso da filosofia, como se a fé cristã pudesse ser elaborada num ambiente estanque, sem contribuições outras, e outros escritores, Signe Irineu de León, caso de Calvino, que admirava demais Irineu, e citou muito Irineu na sua obra, As Institutas da Religião Cristã, tornando a filosofia submissa à revelação, usando o João, o apóstolo, como modelo para fazer isso. Ok, avançando mais um pouquinho, eu tratei aqui basicamente de pais que serviram no lado ocidental da igreja, eu preciso destacar dois pais da igreja importantes, do lado oriental, um deles é Clemente de Alexandria, outro, Orígenes. O que eu preciso dizer aqui é que desse lado da igreja, lado ligado mais ao Egito, que era a base desses dois escritores, havia uma ênfase mais especulativa na teologia, enquanto no meio latino, no mundo latino ocidental, havia uma ênfase mais prática, mais concreta à teologia. Isso é até uma brincadeira que eu aprendi no seminário, mas os pais gregos, os erudidos gregos dessa época, eles tinham muito interesse em entender o porquê, o que está por trás dessas questões. Por isso o interesse deles em dogmas como trindade e a união das naturezas no Salvador Jesus Cristo. O que os latinos legaram são estradas, são aquedutos, porque eles têm um interesse muito mais concreto, muito mais em questões palpáveis. Você vê isso, por exemplo, no Evangelho de Marcos. A divindade de Jesus no Evangelho de Marcos, ela é provada, por assim dizer, pelo que Jesus faz, pelas obras de Jesus. Só tem um único discurso naquele Evangelho, porque ele é um Evangelho dirigido a gregos. Provavelmente um reflexo das pregações do apóstolo Pedro, que era acompanhado pelo evangelista Marcos. Mas havia um interesse bem especulativo no lado oriental. Isso criou alguns modelos interessantes de interpretação da fé. Eu vou voltar isso mais para frente, mas é do lado oriental que se elabora com mais profundidade o dogma trinitariano. Mas, do outro lado, isso gerou alguns problemas também. Por exemplo, Origenes, em algum momento da sua carreira, ele especula a respeito da restauração de todas as coisas. Ele era reconhecido como um grande erudito, ele foi um dos fundadores da escola catequética de Alexandria, talvez o primeiro seminário ou escola teológica da história da igreja. Mas ele havia elaborado a noção de que a graça triunfaria de forma infalível no último dia, quando Cristo voltasse em glória, de tal forma que até mesmo o diabo, os seus demônios e mesmo os ímpios seriam renovados e restaurados e contados agora como parte do único povo de Deus. A ênfase aqui não é um universalismo tosco, que a pessoa é salva porque nunca ouviu Jesus ou alguma coisa desse gênero. A ideia aqui é que a graça vai triunfar mesmo sobre aqueles que reprovaram Jesus. A última palavra é a palavra da graça. Só que, obviamente, esse tipo de elaboração teológica não estava levando em conta o tanto que a Bíblia fala de inferno. E para ser Justo Corígides, ele que era um grande mestre da igreja, ele nunca ensinou essa posição como uma doutrina teológica ou uma doutrina da igreja cristã. Ele cunhou uma expressão, ou ele usava uma expressão, que isso seria um teologômena, isso foi uma opinião teológica dele e não algo que fosse matéria de fé. Um outro ponto complicado em Origines é a ideia da preexistência da alma. Então, ao tentar entender de onde a alma parte, qual é a origem da alma, se a alma é gerada na concepção, se Deus cria a alma de forma imediata, ele veio a arriscar o palpite de que nós já existimos, nossa alma já existe de forma preexistente em Deus, e Deus mesmo que envia a alma para um corpo determinado, e daí a ideia dele de renovação de todas as coisas, que no final essas almas serão de novo unidas com a natureza divina. Os ensinos dele acabaram sendo repudiados no Conselho de Constantinopla, no segundo Conselho de Constantinopla, em 553. Mas o fato é que Origines também é uma pessoa curiosa por uma outra razão. Nessa época já havia uma ênfase muito forte nessa ideia de mortificar a carne, mortificar os anseios, os desejos da carne, e ele se castrou para se dedicar única e exclusivamente ao ensino cristão. Então, esse era um problema recorrente em algumas comunidades, especialmente na região do Egito e da Síria. essa noção de que você deveria se machucar, ou se até mesmo no caso de Origines ser emascular, para servir completamente a Deus. Eu vou falar sobre a controvérsia pelagiana, que foi a grande luta de Agostinho, o famoso bispo de Pona, também conhecido como Agostinho. E os pelagianos tinham ideias tão rigoristas quanto a salvação, que um dos principais adversários de Agostinho, Juliano de Eclano, ele se orgulhava de ter feito um pacto com a sua esposa, de nunca terem tido, não terem relações sexuais no casamento. Isso foi feito no dia do casamento. Então, eles casaram, e eles diziam que desde então não tinham tocado um no outro, por conta, inclusive, daquelas ideias que nós já tratamos de manhã, de repulsa à criação, de ter uma visão essencialmente negativa da criação. Então, essas eram ideias que estavam gravitando ao redor da igreja e também entrando com perigo dentro de alguns segmentos importantes da igreja cristã. Ainda nesse contexto, já que eu estou falando de igreja oriental, eu preciso falar um pouquinho sobre a questão da interpretação da Bíblia nessa época. Pois, já nessa época, a igreja começou a ter algumas tensões não resolvidas ouvidas quanto ao correto método para interpretar ou para entender o texto bíblico. Então, já que a gente está falando da igreja Alexandria, por conta das pressões do platonismo e por conta de um judeu chamado Philon, isto é, entendia-se que havia um sentido literal no texto bíblico, mas o alvo do intérprete seria entender a Bíblia no sentido mais profundo ou mais espiritual. Então, a ilustração é famosa, vem de origens e é baseada na parábola do bom samaritano. Então, ele expondo a parábola do bom samaritano, ele entendia que aquele homem ferido da estrada representaria a humanidade pecadora, os religiosos que passam por ele seriam etapas da religiosidade, da busca por Deus na história, o samaritano representaria Jesus, o burro representaria o evangelista, o estalajadeiro, o pastor, a estalagem, a igreja, as duas moedinhas, os dois sacramentos, e quando o samaritano diz para o estalajadeiro, eu vou, mas voltarei, então você tem ali uma referência à segunda vinda de Jesus Cristo. Muitos pregadores populares, especialmente pregadores de televisão, usam e abusam da alegoria. E muitas vezes, o abuso, o uso é abuso. O texto é literalmente distorcido para, algumas vezes, justificar, por exemplo, a ideia ou a ideologia da prosperidade, que se anseia por fruição imediata de bens materiais. Mas, o que a gente precisa entender, para não pegar muito pesado com esses pais eclesiásticos, é que o uso da alegoria tinha um fim, tentar harmonizar o Antigo e o Novo Testamento, à luz da construção de fé da igreja. Então, de um lado, a alegoria era, por assim dizer, o método de interpretação por excelência do mundo antigo. Um dos maiores filósofos do Egito, Philon, usava ele, que elaborou e popularizou a alegoria. Então, eles estão usando aqui a última moda em termos de interpretação textual. Mas, de outro lado, essa interpretação textual tem como fim unir ou unificar, ou mostrar a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Por conta, inclusive, a gente tratou hoje de manhã de heresias como marcionismo, que supunha haver uma distinção radical entre Jeová no Antigo Testamento e Jesus Cristo no Novo Testamento, uma ruptura que não tem como ser conciliada ali. Do outro lado, em Antioquia, alguns pais elaboraram uma hermenêutica com forte ênfase no sentido literal do texto. Então, a ideia desses pais, o mais famoso deles aí, talvez o maior pregador dessa época, Crisóstomo, João Crisóstomo, ou João Boca de Ouro, um homem brilhante, é tentar pegar o texto e analisá-lo palavra a palavra da forma mais fiel e precisa possível, com o melhor de conhecimento da cultura e da história que eles poderiam descobrir. Então, justamente em Crisóstomo, que vai ser o grande pregador dessa época, ele pregava em Constantinopla, no lado oriental do Império, é que você tem o desenvolvimento da chamada pregação expositiva sequencial. Crisóstomo, ele vai legar para a cristandade a série de comentários bíblicos, onde ele pega o texto e vai analisando o texto do começo ao fim, palavra a palavra, parágrafo a parágrafo, dentro dos livros principais, mostrando a ligação daquele versículo com o parágrafo, com a seção maior e com o tema geral do livro. A Paulo já tem publicado, se me falha a memória, um ou dois volumes de textos de Crisóstomo, vale a pena lê-lo. Ele é um homem brilhante, ele talvez tenha sido o primeiro pai da igreja a elaborar também uma teologia para os pobres. Então, ele escreveu bastante sobre a necessidade da igreja de se colocar ao lado de pobres, dos fracos, e apoiá-los quando há um conflito entre estes e, por exemplo, o Império. E, por isso, Crisóstomo tragicamente foi banido e morreu no exílio, sem nunca mais ter voltado para Constantinopla. O que eu estou fazendo aqui é literalmente abrindo picadas. Então, você tem vários temas, eu estou pisando e colocando para você vários temas, você depois pode aprofundá-los, eu posso ajudar vocês com bibliografia, talvez, para aprofundar esses temas. Outros grandes pais da igreja dessa época, que a gente pode mencionar, já que eu estou falando de pregação, e deixa eu voltar, então, ou pular para o ocidente, um dos grandes pais da igreja dessa época, vencei Ambrósio, ele era francês, ele era da região...